Oi gente, aqui é a Bruna e hoje vamos falar sobre crowdfunding, especificamente sobre o Padrim. Padrim é uma plataforma de crowdfunding, tipo o Catarse e o Patreon, em que várias pessoas podem apoiar financeiramente um projeto ou alguma coisa, uma instituição, um padrinho, um livro. E hoje eu quero dizer que finalmente temos um padrinho aqui para o canal. Eu fiquei muitos meses pensando em fazer padrinho ou não, e aí eu finalmente parei de ficar pensando e resolvi fazer logo. E por que eu criei um padrinho? Vocês já devem saber que eu tô fazendo um vídeo por dia durante um ano, já faz dois meses que eu tô fazendo isso, por enquanto tá indo bem, tá tudo ok, tô conseguindo, tô respirando, tô viva. E tá sendo muito legal, mas também não tá sendo fácil. Além daqui do canal eu tenho um day job, tenho trabalho em tempo integral, tenho freelas também e tenho três bichos aqui que contam com a minha atenção, carinho, dedicação e dinheiro. E hoje, a renda que eu tenho com o canal, seja no AdSense ou em vídeos patrocinados, que são uma coisa muito inconstante, um mês tem, outro não tem, não pagam os custos do canal. Um canal no YouTube tem muito mais custo do que vocês pensam, porque além dos custos básicos de dia a dia, que é internet e energia, tem o custo de assinatura do programa de edição, o custo do Hootsuite, que é o gerenciador de redes sociais, pra poder manter tudo atualizadinho, bonitinho. As horas de trabalho que eu tenho com o canal, gravando, editando, fazendo roteiro, porque a hora de trabalho também tem o seu valor, que são horas que eu poderia estar fazendo frila e ganhando muito mais. Mas eu amo fazer o canal e eu prefiro ganhar dinheiro fazendo o que eu amo. E se for pra escolher, eu prefiro fazer o canal. E os motivos de eu fazer o padrinho é que eu quero fazer coisas melhores, eu quero aumentar a qualidade de produção do canal, quero melhorar o áudio, quero melhorar a iluminação, e fazer coisas em novos formatos. E pra isso eu preciso de tempo e dinheiro. E com o padrinho eu vou ganhar tempo, porque com o apoio de vocês eu vou conseguir deixar de mão alguns frilas, pra eu poder dedicar esse tempo mais pro canal, porque tá tendo uma renda. E dinheiro porque eu preciso pagar equipamento pra melhorar o áudio, iluminação, pagar curso pra eu fazer, pra aprender mais sobre edição, sobre efeitos e tudo. Um editor pra me ajudar a editar os vídeos também. Porque eu consigo editar todos os vídeos do canal, eu amo editar vídeos, eu nunca quero parar de editar o vídeo. Mas se eu tivesse alguém pra me ajudar, eu ia conseguir fazer isso muito mais rápido. Eu nunca vou deixar de fazer o que eu gosto. Mas eu quero sim de melhorar o que eu tô fazendo. E pra isso eu preciso de um retorno financeiro, porque vivemos nesse mundo. Como que funciona o padrinho? Como eu falei, o padrinho é um site de crowdfunding. Então você entra lá, faz a sua conta e clica em apadrinhar. E aí você vai selecionar quanto que você pode dar por mês pra ajudar o canal. Esse apoio pode ser pago tanto no boleto, quanto no cartão de crédito. E dependendo do valor que você apoia, tem as diferentes recompensas. Se você dá um real de apoio pro canal todo mês, minha eterna gratidão, muito obrigada. Se você dá cinco reais, você é oficialmente um cochoco. Aliás, vocês são todos cochocos, né? Mas cochoco na classificação do negócio lá. E além da minha gratidão, muito, muito, muito obrigada, você também tem acesso ao grupo exclusivo do Facebook para padrinhos. Só padrinhos entram nesse grupo. Se você conseguir apoiar o canal com 12 reais por mês, você vira um super cochoco. E além de ter acesso ao grupo do Facebook, todo mês você vai receber pelo correio um cartão e marcadores magnéticos. Não vai ser marcadorzinho de papel normal, sim, vão ser marcadores magnéticos muito bonitinhos, que eu mesma compraria alguns deles, eu até comprei na verdade, e que eu acho que vocês vão gostar. Se você conseguir apoiar o canal com 25 reais por mês, aí você digievolui pra um mega cochoco. Então, além de acesso ao grupo do Facebook, receber o cartão e os marcadores pelo correio todo mês, você também é convidado pra live mensal, que eu vou fazer só para padrinhos também, que a gente vai passar um tempinho lá conversando, vocês me perguntam qualquer coisa, a gente fala sobre qualquer coisa. Rola uma partidinha ali de stop marota, que eu vou ganhar, né? Porque eu sou altamente corpente de receba. Nessa live também eu vou fazer o sorteio de um livro mencionado no canal, não precisa ser daquele mês que se passou, e que os padrinhos vão votar em qual livro. Se você apoiar com 50 agentes, 50 reais, com 50 reais você me manda pro hospital, porque eu morri do coração, quando eu tô acreditando nesse nível de cochocoice. Aí você vira um cochoco supremo, e além de tudo isso que eu já falei, você vai ter acesso à programação do canal, antes de todo mundo, já vai saber quais vídeos que vão sair, vai poder votar nos temas dos próximos vídeos, além de saber qualquer outro projeto que eu tô fazendo, séries de vídeos que vão sair, projetos especiais, projetos de leitura, tudo isso vocês sabem primeiro, algumas fotos, algumas dicas e comentários, não vou prometer vídeos, mas... Pô, Bruno, eu queria ajudar, mas tá crise, tá fogo, eu sou estagiário, então não trabalho ainda, ou então tô desempregada, ou então tá difícil, não tem problema nenhum. Gente, existem vários outros jeitos que você pode ajudar o canal, que não seja financeiramente, seja se inscrevendo aqui no canal, dando like nos vídeos, e deixando comentários, assistindo o vídeo até o final, recomendando o vídeo pra outros amigos, pra outras pessoas, e algo que me empolga do padrinho é que são vocês ajudando o canal, sabe? É diferente de uma empresa, ah, a gente quer fazer aqui um vídeo, tá aqui uma coisa comercial aqui, ó, tá aqui o meu, tá aqui o teu, vantagem pros dois. E com o padrinho, crowdfunding, é vocês tirando dinheiro do final do mês, com aquele dinheiro suado e cansado, que a gente rala pra conseguir, botando esse nível de confiança no trabalho que eu faço, que vocês gostam, que vocês apoiam, é um outro nível de apoio e validação, e eu acho isso muito bonito, e já, desde já, muitíssimo obrigado. Pra vocês apoiarem Padrim, padrim.com.br, barra Bruna Miranda, como tá aparecendo aqui na tela, ou tá aqui o link na descrição, pra vocês clicarem direto. Lá na página tem uma explicaçãozinha completa, mais ou menos o que eu falei aqui nesse vídeo também, tem a lista de cada valor, e as recompensas, e esse valor dão direito, e também tem as metas, como os apoios, se eu conseguir X de apoio, eu vou conseguir fazer isso, e à medida que eu vou fazendo as lives, e conversando com os padrinhos, eu acho que vão surgir novas ideias, do que fazer no canal, e de como melhorar, mais metas por lá. Mas por enquanto, o que eu tenho pra falar pra vocês, é se vocês conseguirem ajudar, de qualquer forma que seja, seja com um real, seja curtindo o vídeo, seja comentando, se inscrevendo no canal, é muita ajuda, e eu quero ter uma relação mais próxima, com vocês que assistem o canal, e saber o que vocês gostam, o que não gostam, e como que eu posso melhorar, e fazer um conteúdo mais legal, pra deixar a internet, um lugar muito mais legal, e divertido de estar, porque vamos combinar, que estamos precisando. Não esquece de ir lá, padrim.com.br, barra Bruna Miranda, muito obrigada por assistir esse vídeo, que lá tem mais, vocês podem gostar também, e eu vejo vocês amanhã. Tchau!